Tem cara nova no Coriçabá, Márcio Adriano, com passagens por Cruzeiro e América Mineiro, já é conhecido do técnico e chega para reforçar o meio campo alvinegro. O volante chegou há poucos dias, mas já está treinando com o grupo. Claro que a expectativa é a melhor possível, como eu falei ontem. Espero estrear com o pé direito. Eu falo em questão da minha estreia, tecnicamente, e com certeza o nosso objetivo é sair com os três pontos. Estou feliz, é um grupo muito bom, é um grupo trabalhador, então eu estou muito feliz em fazer parte desse grupo. A cidade, eu falo a primeira vez, achei um pouquinho quente, Mas é, pessoal, acho que estou tentando me adaptar o mais rápido possível para que isso não me atrapalhe no meu desempenho. E tenho certeza que a gente vai conquistar algo muito importante dentro dessa competição. Após lesão do capitão Wernerson Uberaba, que não joga neste domingo contra o Autos, Márcio se diz estar preparado para entrar em campo caso o comandante opte por ele. A gente tem que estar sempre preparado, independente de quem vai jogar ou não. O professor tem a confiança de todos os jogadores. Já trabalhou com você, já conhece o seu trabalho. É, a gente trabalhou junto, então é um cara que eu confio. Então, a oportunidade chegando até mim, com certeza eu vou estar preparado para corresponder ao Autos. E aí, Márcio, o que a grande torcida do Curiçabá pode esperar de você? É, o que eu tenho para falar para o torcedor, que pode esperar um Márcio com muita garra, com muita vontade de vencer. Cara, e sempre vou dar o meu melhor, seja nos jogos, seja nos treinos, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível.